Está ao vivo. Já está ao vivo? Ótimo. O meu ainda não está, mas não faz mal. Acho que nós já podemos começar e eu queria... Eu já passei você como co-host, Nestor. Eu queria fazer uma breve introdução ao palestrante de hoje, que é um dileto amigo, o professor Nestor Katitia, do Departamento de Física Geral do IFUSP. E eu vou ler algumas informações bibliográficas dele, que estão, na realidade, no currículo Lattes. Ele mencionou o fato de que as suas áreas de interesse são inferência em mecânica estatística aplicada a sistemas de processamento de informação, inferência entrópica e beisiana, teoria e simulação de sistemas de agentes com aplicações e estudos de sociedades, evolução e economia. desenvolvimento de métodos de identificação de áreas ativas do cérebro, dinâmica de aprendizagem de redes neurais, que é o nosso assunto hoje, tanto realistas quanto artificiais. O professor Katitia fez a sua graduação em Física na Unicamp, em 1979, depois fez o doutorado na Caltech, sobre orientação de um importante, muito famoso físico-matemático, o professor Barry Simon, um dos nomes mais importantes dessa área. e o professor Katitia é professor titular do IFUSP desde 2001, coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa na USP, que é dedicado justamente ao assunto de estudos de sistemas de processamento de informação. O título do seminário, como vocês sabem, é Dinâmicas de Redes Neurais, e eu passo a palavra com os meus agradecimentos ao professor Katitia. e só recordando que nós teremos o nosso seminário, o nosso colóquio da semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, administrado pela professora Elisa Gouveia Ferreira, que é professora do nosso departamento. Então, passo a palavra ao professor Katitia, novamente com os meus agradecimentos. Obrigado, João. É um prazer, nessa época tão estranha, para participar de um colóquio e poder contar para vocês o que eu tenho feito. João, você vai precisar me fazer host, porque eu não consigo não consigo screen sharing. Como co-host, não sei por que eu não consigo screen sharing. Já está, já está, Néstor. Está funcionando. Muito bem. O YouTube, eu não estou vendo nada no YouTube, hein? Então, estou aqui na tela, não sei se tem algum problema. com o meu link. Na verdade, se esse é um delay, talvez você tenha que esperar para mim. Não, não, mas você... Sim, mas já está passando, porque você começou a falar, já está passando. Desculpa, está funcionando sim, Néstor, não se preocupe. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, eu vou... Eu estava só vendo em outro computador. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. e eu queria agradecer novamente ao João por me obrigar a pensar durante uns bons dias sobre o que eu tenho feito ultimamente e tentar organizar isso daqui. Tem uma coisa aqui que não está funcionando. Aqui que eu não sei. Está. Muito bem. As pessoas que colaboraram comigo ao longo de vários anos, tem o Felipe Aldes, agora mais recentemente, Renato Vicente, Osami Kinoushi, o Marcos Vinícius Aldo, e depois um monte de gente que foi postdoc, estudante de doutorado, tanto de meus como do Renato, e atualmente vários estudantes daqui, que têm participado e me ajudado muito a passar o tempo de maneira interessante durante essa pandemia. Então, espero que vocês todos encontrem um certo prazer em escutar outra pessoa falando, assim, ajuda que vocês passem melhor esse tempo. Bom, eu vou falar sobre uma nova revolução industrial, e é claro que o pessoal de marketing sempre fala isso. Não, a nova maravilha, oitava, a nona, a décima maravilha do mundo. Vou falar de representação de informação. Eu vou tentar mostrar por que isso aqui é uma nova revolução industrial. Vou falar de representação de informação. Afinal de contas, o que é informação? É um problema que tem que ser definido. Não, mas de maneira pragmática. Vou falar de algoritmos de aprendizado. Vou falar de dinâmica entrópica, dinâmica induzida por considerações de entropia. Dinâmica de representações internas dentro de uma máquina. Vou tentar fazer isso sem muita matemática. Então, eu acho que não vai ficar muito claro, mas tudo bem. Aí, depois eu vou falar de dinâmica de sociedades, e a dinâmica de opiniões, e dinâmica de desconfiança. E a primeira conclusão que nós podemos tirar disso é que eu não vou ter tempo de acabar. Então, em algum momento, quando der um certo horário, eu vou parar aqui. Por que isso aqui é uma revolução industrial? Eu queria apontar um trabalho que, através do professor Éboli, nós pedimos para o Sérgio Novaes, da Unesp, para escrever sobre a política de Estado em inteligência artificial. Esse artigo saiu publicado na revista USP em janeiro de 2020, e, portanto, não teve muita repercussão, porque logo depois as pessoas estavam preocupadas com pandemias e coisas assim. Então, isso aqui é um technical report do Advanced Institute for Artificial Intelligence, que é uma instituição aqui em São Paulo de várias pessoas interessadas em promover conexão entre indústria e universidade. Mostrar problemas, mostrar soluções, mostrar pesquisadores que estão interessados em todo esse tipo de problema. Esse artigo é extremamente interessante. Eu peguei alguma informação sobre os projetos de estratégia nacional que vários países têm. Canadá, Japão, etc. Tem a China, vou falar da França um pouquinho. A escala... Espanha colocou 4... Isso aqui, em espanhol, isso aqui é 4 bilhões e 250 milhões de euros. A Alemanha colocou 3. A Grã-Bretanha, tem 1,7 bilhões de libras da França. 1,7. Aqui, eu queria falar da China. A China aqui não aparece, mas aí eu fui olhar para isso daqui e eu vou dar alguns detalhes. Agora, isso daqui é uma quarta revolução industrial, um termo cunhado pelo Klaus Schwab, diretor do Fórum Mundial Econômico, que designa a revolução digital em curso desde a virada do século XXI. a quarta revolução industrial. Eu fiquei surpreso porque eu não sabia que tinha tido três antes. Imagino que tenha tido três. E aí tem uma lista também de países, Áustria, Áustria, inclui o Brasil, que estão construindo planos estratégicos para lidar com essa nova revolução industrial. Aí eu fui ler com cuidado a estratégia brasileira e fiquei profundamente desanimado com o que está escrito aqui. e até andei falando com o Sérgio Novaes para ver se nós poderíamos incentivar um grupo de pessoas das várias áreas envolvidas a escrever alguma coisa que pudesse ser sugerida ao governo. Isso daqui é interessante. Mas eu vou falar da China. Eu quero mostrar para vocês que alguém está levando a sério isso de que é um problema de revolução industrial. E eles têm metas. Quando você coloca metas, se você falar de maneira floreada, grandiloquente, sobre a importância do conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Se você não coloca dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Então, em 2020, eles querem se manter num nível avançado. Adquirir uma tecnologia e aplicação de inteligência artificial num nível que seja considerado avançado. No mundo, eles certamente fizeram isso. Em 2025, eles querem já major breakthroughs em artificial intelligence e parte da tecnologia num nível que esteja na fronteira do mundo, e que a inteligência artificial seja a força por trás do upgrade industrial e a transformação econômica. Em 2030, eles querem liderar o mundo. Ponto. É simples. 2030, eles são os líderes. Isso é o que eles querem. Eles querem remarkable results. E an important foundation para a entrada da China na frente do grupo de países potências econômicas e inovativas. Agora, para que isso seja possível, eles estão dispostos, o partido, do comitê do Partido Comunista na China colocou um trilhão, trilhão, raramente a gente fala de trilhões, um trilhão de yuans. Isso daí dá 800 bilhões de reais, 150 bilhões de dólares. Isso vai levar, pelos cálculos deles, impulsionar indústrias relacionadas somadas, o seu output vai ser maior que 10 trilhões. E uma coisa que eles falam, que não é muito claro aqui nessas atitudes, é que aproximadamente 90% da inovação tecnológica deriva da pesquisa básica. Então, isso daqui é tirado, eu tirei Ipsis Literary, fiz um cut and paste da China. Em diferentes lugares vai se chamar New Generation e em outros vai se chamar Next Generation. A França é um país menor e ele tem, por exemplo, a Bélgica faz, o programa dele é I for Belgium. A França faz I for Humanity. Tem outra, uma escala maior que a Bélgica, mas não é tão grande quanto a da China. E tem um report que você pode procurar I for Humanity em França, escrito pelo Cédric Villani, que, além de ser um congressista francês, um membro do parlamento, ele é medalha fio de matemática e competente, portanto, não preciso dizer mais nada. E isso aqui também é tirado totalmente do report do Villani, que criou um grupo de pessoas extremamente competentes e fizeram esse report. Eles querem desenvolver uma política agressiva de dados. Aqui, você telefona para o Ministério de Saúde, você pede os dados associados, por exemplo, à pandemia, e eles dizem, mas para quê? Para que você quer isso? Não tem. Aqui, se parece que 800 bilhões de yuans é uma coisa muito alta, o governo paulista tem uma dívida de 800 bilhões de reais a receber de ICMS não pago, mas é incapaz de organizar isso como um banco de dados que possa ser analisado. Então, não é que falte dinheiro, é simplesmente nós não sabemos criar uma política agressiva de dados. Eles não querem ser líderes em tudo, eles querem ser líderes em alguns setores estratégicos, como Saúde, Transporte, Defesa e Meio Ambiente, eles querem impulsionar o potencial da pesquisa francesa e eles querem analisar qual vai ser o impacto das novas tecnologias associadas à inteligência artificial como um todo, em redes neurais em particular, sobre o mercado de trabalho. Eles querem guiar para que o desenvolvimento da inteligência artificial... que seja mais amigável do ponto de vista do meio ambiente. Eles querem abrir a caixa preta da inteligência artificial e assegurar isso. Parece surpreendente, mas nós temos visto vários exemplos em que os desenvolvimentos de AI não ajudam a aumentar a inclusividade e diversidade. então isso daí é um problema ético constante no desenvolvimento de métodos e aplicações de inteligência artificial. E eles explicitamente o colocam aí. Mas o que eu quero fazer hoje é abrir a caixa preta. Pelo menos inteligência artificial envolve um monte de outras técnicas, mas eu quero falar de redes neurais. Comum a todos os problemas da segunda parte é a representação da informação. Por exemplo, a representação eu vou fazer isso através de um conjunto de números que medem, que quantificam diferentes características. Quantas características não sei, mas eu quero por exemplo falar os níveis de expressão de genes numa célula de câncer de fígado com câncer e vai ser diferente dos níveis de expressão de uma célula sem câncer. Eu quero colocar sintomas, quantificar sintomas e outros exames e eu quero fazer algum tipo de previsão sobre doença. Composição química, eu quero falar de estrutura cristalina, talvez, e prever o comportamento de novos materiais. Então, físicos, químicos estão interessados nesse tipo de coisa. Há grupos que precisam fazer trigger para gravação de eventos em experiências de física de partículas e você tem que rapidamente identificar se o sinal deixado num calorímetro é interessante ou não. Se você olha os telescópios hoje, você tem um monte de estruturas e essas estruturas podem ser galáxias de diferentes tipos. Se você tem diferentes hábitos de consumo, eu quero saber se você é um risco de crédito ou se eu devo emprestar dinheiro. se você tem concentração de odorantes, eu quero saber se você vai gostar de um perfume ou não. Então, isso tem aplicações industriais enormes. Carros e motoristas devem parar e continuar a acelerar. Problema ético de novo, se a pessoa for feia, eu posso continuar? Não sei, né? Então, esse é um problema extremamente interessante do ponto de vista de engenharia, de construção de sistemas onde entram filósofos e coisas assim para opinar sobre esse tipo de dinheiro. Se você trabalha com ativos financeiros, você quer comprar, esperar, vender? Qual que é o estado? Como que eu caracterizo, então, o estado do mundo financeiro? Isso é um problema, um monte de gente trabalha. Que filme? Depois, hoje à noite, vocês vão assistir a algum filme. Qual série que você vai assistir hoje? Qual o preço do imóvel que você gostaria de comprar? Que você deveria pagar? Qual que seria justo? Se você é solteiro, você quer entrar em dating services, etc. Como que você representa esse tipo de coisa? Então, eu poderia continuar o resto da hora falando desse tipo de aplicações. É uma lista de supermercado e vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não vou entrar em mais detalhes, isso aqui é só um exemplo. só, né? Mas um problema comum a todos esses problemas é que cada situação está associada a um número enorme de características. Nós temos a hora de 30 mil genes, então, imaginem, são 30 mil números, talvez 10 mil números, mas o médico quer saber exatamente nada sobre a maior parte dos genes, mas quer saber alguma coisa sobre alguns dos genes. Então, vamos escolher um conjunto de números representativos, isso é o problema de redução dimensional da informação. então eu tenho um objeto que pode ser representado por 100 mil números, mas isso daí a maior parte é relevante, então eu quero saber a relevância de cada uma das características. Esse problema matemático é extremamente interessante, não vou falar nada, mas é um problema que se apresenta em toda a aplicação de inteligência artificial e é um problema que do ponto que está matemático é extremamente interessante. Agora, isso aqui, a medida que eu for andando eu vou colocar algumas perguntas para que vocês pensem depois, aquelas pessoas que são mais inclinadas a pensamentos filosóficos. Então, se imaginam uma evolução natural, o primeiro animal a representar o mundo externo tem grandes vantagens. Quando em terra de cegos quem tem um olho e representa alguma imagem do mundo exterior tem grandes vantagens. E os descendentes acabam achando que os seus sentidos e os seus sentidos que são, é uma representação externa interna do que está acontecendo lá fora. E que isso representa a realidade lá fora. E a pergunta é se eu tivesse outro caminho de evolução natural, seria essa única forma útil de representar o mundo? Se eu tenho uma população que evoluiu em outro planeta, eles vão representar o mundo com os mesmos, com a mesma redução dimensional? Sim, não. Algumas coisas talvez sejam em comum, outras vão ser muito diferentes. Problemas matemáticos interessantes procurem Comprate Sensing lá. Problemas em que vários matemáticos fantásticos têm trabalhado. Então, tem problemas filosóficos, problemas evolutivos, problemas matemáticos interessantes com isso daí. Outro problema aqui, não é sempre que precisamos... Se você está na bolsa e você ganha, está pronto, não tem explicação. Por que você comprou? Bom, ganhei. Mas se você vai negar crédito a alguém, talvez você precise explicar. Olha, neguei crédito por isso, por isso, por isso. Explicar e talvez indicar caminhos em que a pessoa possa melhorar seu crédito, melhorando isso, melhorando aquilo. Se você tem uma lista de espera para transplantes, eu quero caracterizar o estado de um paciente, eu quero colocar ele lá na frente ou para trás dependendo da representação que eu faço do seu estado de saúde, que vai mudando com o tempo. Então, indicar a relevância das características é um problema matemático extremamente interessante, eu também não vou falar nada disso. Então, aqui eu considero que estou começando a falar e eu vou falar de separabilidade linear e representações internas e redes profundas. João, talvez se você encontrar que alguém tem alguma pergunta imediata, não sei se você quer deixar para o fim ou pode ser. Eu acho que... É melhor deixar para o fim? Não sei. Eu prefiro no fim, uma pessoa já se manifestou, mas eu prefiro no fim. Como você quiser, não é, senhor? Não, não, tudo bem, deixa mais você que é organizadora. Então, eu tenho, imaginem que eu tenho um espaço de K-dimensões, que são as características, por exemplo, de um paciente que está na lista de espera de transplante de pulmão, porque tem alguma fibrose. Eu tenho várias características, volume, espirométrico, análise dos sons que faz, idade, hábitos, etc. Eu represento esse paciente em algum ponto e talvez eu represente outros. Então, cada ponto aqui representa uma instância de um problema. E o problema é simples quando ele é separável linearmente. O que quer dizer? Que no espaço de K-dimensões existe um hiperplano, K-1-dimensões, que separa as bolinhas lilás das verdes. Isso aqui é resolvível com uma rede neural extremamente simples. X1, X2, X3, XK seriam as coordenadas que representam as características de uma dada instância, de um dado vetor que nós queremos classificar em uma das duas categorias. E tudo isso daqui alimenta uma certa unidade. Esse peso X1 ele é mediado por um essa característica X1 recebe um peso, uma importância que pode ser positiva ou negativa. W1, X2, W2, X3, eu formo o produto escalar de X e do vetor de W. Eu chamo de vetor e as matemáticas do Mitterdome o conjunto de características que existe aqui é uma média ponderada se fossem positivas, mas é simplesmente o produto escalar entre esse vetor aqui de X e o vetor de W e em Y é uma unidade não linear que pega e verifica o sinal, por exemplo, de H, esse H é isso daqui e atribui classificação mais ou menos 1 aos diferentes pontos. como que eu faço para descobrir a posição dado um conjunto de questões, de eventos, de, vamos dizer, exemplos rotulados, eu tenho um rótulo, eu tenho um vetor S de características e um rótulo da classe, um médico olhou para isso daqui e falou, esse cara precisa transplantar aquele não e imagine então que esse é o hiperplano que eu não sei qual é, esse é o vetor de pesos ideal para separar essas classes, mas eu recebi um vetor aqui que me dizem, olha, esse vetor está na classe 1 e recebi outro vetor, esse vetor está na classe menos 1. Então, notem que se eu multiplicar S2 por sigma 2, esse vetor é refletido aqui, ele é invertido e ele fica apontando para cima e se eu fizer essa soma de S1, sigma 1, S2, sigma 2, eu vou ter todos os vetores aqui para cima. Isso daqui é o que se chama apresentagem rebiana e é uma das coisas que eu tenho estudado bastante é modificar essa rótula aqui, Y é sigma, X é S, é encontrar algoritmos que sejam melhores para extrair a informação no conjunto de vetores S e rótulo sigma com uma função que depois vai ser o centro de várias coisas que eu vou discutir mais para frente, mas esse rebiano aqui já dá uma ideia de como funciona a aprendizagem, porque quando eu tenho muitos vetores da classe negativa, todos eles são rebatidos para cima, quando eu tenho muitos vetores para cima, não são rebatidos, estão lá, então a média vai ser alguma coisa num cone e esse cone tem uma abertura que vai cair com o teorema do limite central 1 sobre a raiz do número de exemplos com coeficientes de todo tipo aparecendo por aí, mas é essencialmente 1 sobre a raiz de P. E F, a função de modulação, vai ser a central para agora. Agora, nem todos os problemas são linearmente separáveis. por exemplo, aqui eu tenho um grupo verde e um grupo azul, com desculpas para as pessoas que estão assistindo que são daltônicas, porque tem um estudante que já me falou que para ele as classes aqui são confusas, mas eu tenho lilás no canto superior direito, azul no canto superior esquerdo, aqui é vermelho e aqui é verde, e verde e azul são a mesma categoria, e lilás e vermelho a mesma categoria, diferente da verde e azul. Então, o que acontece é que não existe um plano que separe aqui esses dois conjuntos em classe verde e azul contra a classe lilás e vermelho. Então, isso foi historicamente um problema muito sério, porque não se sabia treinar uma rede neural. isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que se chama treinamento de uma rede neural. Não se sabia fazer isso na década final de 50, começo de 60, ele não ficou estabelecido até década de 80 do século passado, e a solução para esse tipo de problema é, por exemplo, separar com o plano aqui e com o plano aqui e tentar dizer, olha, se está à esquerda desse plano e acima do outro plano é de uma categoria, etc., fazer isso. Mas isso é automaticamente feito juntando esse neurônio ou perceptron que chamam em redes um pouco mais complexas. Então, aqui nós temos a mesma camada de entrada com as características de uma camada que se chama representação interna que é a saída, a representação interna aqui é a saída desse primeiro perceptron a saída, H2, é a saída desse outro perceptron aqui, são dois perceptrons diferentes, e depois esses dois se juntam e vão sair daqui. Então, esse é um problema que mapeia as características primeiro num subespaço em termos das representações internas, que vai ser um conceito central em tudo que eu vou falar, e depois isso daqui é resolvido por um perceptron. então, em geral, uma rede neural vai ser uma função de entrada X, saída Y, que eu quero ajustar pesos através de um processo de aprendizado, e a estrutura é, eu tenho a entrada com os pesos da primeira camada, aqui é a primeira camada, tem pesos, aqui tem pesos na segunda camada, aqui, então, tem a representação interna na primeira camada, a representação interna na segunda camada, etc, etc, eu posso ter centenas de camadas e representações internas em cada uma das camadas, e isso é o que se chama uma rede profunda, deep learning, são máquinas que aprendem e que são profundas no sentido que N é maior do que 3, 4, na década de 80 foi muito estudar no caso de 3, porque não tinha computação para fazer mais do que isso, os métodos não eram esses, agora, como é que eu treino, eu sei treinar uma máquina destas, mas eu não sei treinar uma máquina destas, esse é o tipo de solução que foi encontrado várias vezes na literatura, o pessoal de controle, Bellman, resolveu o problema na virada dos 60, mas não sabia que isso era uma rede neural, foi, o Herbos encontrou na década de 70, em 75, depois o pessoal do conexionismo encontrou na década de 80, e aí teve uma revolução porque espalhou para todo mundo, e como que funciona isso? Bom, eu tenho que ajustar esses pesos aqui, eu tenho que ajustar esses pesos, isso aqui é um mobile de Calder, que foi o primeiro a encontrar a solução de como fazer o algoritmo de backpropagation, eu quero, eu vou pendurar no teto isso daqui, e esse pedacinho aqui equilibra todo o resto, bom, se eu começar por esse pedaço aqui, na hora que eu for construindo esse pedaço aqui na minha escultura, eu vou ter que ir ajustando, vai ser, eu faço a primeira camada, e está ele equilibrado, mas eu coloco a segunda camada, desequilibra, então é melhor eu começar por trás, aqui, eu equilibro esse pedaço, depois, esse pedaço está equilibrado, bom, eu escolho esse ponto com essa estrutura aqui, e equilibro, eu escolho esse ponto aqui para que fique equilibrado, uma vez que isso aqui está equilibrado, eu encontro esse ponto de apoio aqui, e esse peso, equilibra, e eu não preciso mais mexer aqui para trás, então, a backpropagation é exatamente a propagação da informação de, dada a saída que eu gostaria para uma dada entrada, eu vou repropagando a informação que deve ser adicionada aos pesos para que, eventualmente, quando a informação flui da esquerda para a direita, isso daqui faça o que tem que fazer. Agora, vamos estudar, eu quero abrir a caixa preta, então, eu vou fazer aprendizagem do problema, desse problema aqui, que tenho essas duas categorias, então, as cores são as mesmas, eu tenho, eu vou aprender em slow motion, câmera lenta, devagarzinho, esse aqui, esse aqui é um padrão de entrada, que tem coordenadas naquela figura mais um e mais um, pertence à classe lilás, aqui tenho a classe, outro exemplo, pertence à classe lilás vermelha também, esse aqui é o ponto verde, aqui é o ponto azul, e na primeira, antes de começar a aprender, isso daqui está perto dos pesos pequenos, na primeira camada, começa com valores pequenos, aleatórios, tem uma contração, isso daqui, e essa aqui é a representação desse padrão na primeira camada, logo que começa a aprendizagem e, eventualmente, essa representação vai andando e vem para cá, a da vermelha anda, colide com o padrão, a representação interna do padrão da mesma classe, o verde, ele volta, ele sai daqui, e faz um caminho aqui por baixo lentamente e se aproxima dessa região, o azul é repelido pelo verde, mas se mantém para cima dessa curva, desse hiperplano, esse plano, essa reta. Então, agora eu tenho um problema linearmente separável, o verde aqui, o azul aqui, e o vermelho e o lilás aqui, então, para cima, então, esse aqui foi um problema resolvido. Se eu começar com outras condições iniciais aleatórias, eu vejo que o vermelho e o lilás colidem e vão para lá, o azul vem para cá, o verde vai para lá, outro exemplo, lilás e vermelho colidem e vêm para cá, o verde vem para cá, o azul vai para lá, e sempre estou encontrando um plano que separa a categoria vermelha-lilás da verde-azul. Outro exemplo, agora, quem se repele são vermelho e lilás, mas ficam desse lado, azul e verde colidem, vão para lá, então, nem sempre aprendem, às vezes, as coisas são complicadas. Igual a arquitetura, é outro conjunto de pesos, o lilás colide com o verde e fica em cima do melhor plano de separação, não é um plano que separe, porque esses dois ficam em cima do plano, o vermelho vai para lá, o azul para lá, esse aqui não aprendeu, esse é um problema em que a máquina não aprendeu, apesar de ter o mesmo tratamento em todas essas. Aqui eu tenho coisas interessantes, eu tenho transições, isso aqui é um sistema em duas dimensões, não tem transições de fase, mas se eu tivesse estudando isso aqui no limite de termodinâmica, eu ia ter esses valores das representações internas, iam sofrer comportamento que eu posso descrever na linguagem de transições de fase, parâmetros de ordem, etc., eu tenho transições, e é essencialmente aquele ponto em que, ah, entendi, a máquina entendeu e começa a separar, começa a resolver. Então o problema para os filósofos é o seguinte, notem que em todas essas figuras aqui o problema é resolvido, esse não, mas nessas daqui com diferentes trajetórias das representações internas. Então quando vocês olham uma maçã e dizem vermelho, vocês têm uma representação da maçã dentro da sua cabeça e uma terceira, e se supõem que sejam dois de vocês fazendo isso, e uma terceira pessoa testemunha e escuta que vocês dois dizem vermelho quando olham para a mesma maçã. E a pergunta para um filósofo seria a representação interna nas duas pessoas é a mesma? O vermelho? E eu escrevi vermelho e azul para que vocês fiquem confusos mesmo. Então, quando vocês têm o vermelho, o vermelho que vocês veem e o vermelho que eu vejo me dá a mesma sensação, eu não sei, mas se nesse caso tão simples não é, o que eu posso fazer? Bom, agora eu vou mostrar um exemplo que eu não tenho nada a ver, essas figuras fui eu que fiz, mas agora eu vou, opa, desculpem, eu vou falar de uma, bom, uma rede começa com neurônios desse tipo que são, tem uma função de transferência não linear como eu mostrei antes, tem conectividade talvez de um campo receptivo aqui, poderia ser de todos, poderia ser um campo receptivo limitado, isso aqui se fossem coisas desse tipo, cada um com campo limitado, isso se chama uma máquina de convolução, mas isso aqui vai mandando informação para frente, agora o que que isso aqui manda, manda de um campo receptivo também, e assim vai, e o número de camadas, eu vou eventualmente estudar modelos em que isso aqui eu vou levar para infinito e vou fazer o limite de, isso aqui é profundidade, quando eu conto as camadas 0, 1, 2, 3, isso daqui é uma profundidade 3, eu vou levar essa profundidade e fazer o limite contínuo de profundidade, mas antes disso eu quero mostrar para vocês um exemplo que é bem divertido e existe um banco de dados que se chama ImageNet e esse banco de dados tem vários milhões de imagens classificados por humanos em 22 mil categorias que são usados para pesquisa em visão computacional e agora tem uma competição esse ILS VRC onde se coleta um, deixa um público um conjunto de exemplos anotados o que quer dizer anotados que pessoas seres humanos atribuíram uma dessas mil categorias a essas figuras então isso daqui vai ser o conjunto de treinamento isso aqui é um conjunto de validação pelos pesquisadores do trabalho que fizeram e depois são mandadas para um teste e as máquinas que são propostas como soluções do problema de classificação são testadas com 100 mil imagens as redes campeãs você encontra na na rede se você google VGG19 isso aqui foi feito por Karen Simoniano e Andrew Simerman você vai para você pode escolher a biblioteca em que isso aqui está codificado você pode abaixar os pesos você pode abaixar o modelo aquela função G que eu falei antes que é a interação dos F e o nome das classes e você tem uma coisa que resolve o problema por exemplo quando você mostra uma foto vai dizer é um gatinho simpático talvez uma das categorias seja gatinhos feios e outra de gatinhos simpáticos aparentemente a inteligência artificial tem como único objetivo identificar gatinhos bonitos um pouco menos eu queria falar de uma aplicação você vai com três meia dúzia de linhas de código em Python uma vez que você instalou o TensorFlow e importou as coisas que tinha que importar você dá uma imagem e ele classifica então eu vou eu vou pegar uma foto P tá eu vou pegar uma foto P e uma obra de arte isso aqui são duas imagens tá e eu vou buscar uma entrada X então eu vou eu vou pegar três cópias da rede neural e eu vou construir uma função custo alfa e beta aqui são simplesmente parâmetros que dão mais intensidade o que eu vou chamar de forma o que ele chama de forma e estilo a função custo para forma depende dessa coisa desconhecida X e da figura que você tem em mente que você usou e X e de uma obra de arte a função custo de forma é uma função quadrática da diferença das representações internas de P e X então isso aqui tem uma representação interna X vai ter uma representação interna eu faço a diferença das representações internas eu tenho isso aqui a parte de estilo ele pega as correlações da representação interna não a representação interna mas as correlações e faz com uma função quadrática da diferença entre as correlações aqui e as correlações aqui e aí finalmente você faz um backpropagation e descobre qual que é o X que minimiza isso daqui para uma dada imagem uma foto P uma obra de arte A e parâmetros de alfa e beta e o que você tem é uma coisa extremamente simpática essa aqui é um Rio em Tübing na Alemanha isso aqui é a tormenta de Turner então você tem uma essas casas pintadas no estilo de Turner ou essa casa pintada no estilo de Van Gogh a mesma casa pintada no estilo do grito de Edvard Munch Picasso uma mulher nua sentada não veria a casa se ele pintasse e Kandinsky eu não vejo nada aqui Kandinsky é uma viagem de LCD que não tem talvez o que acontece aqui o beta aqui é muito grande o alfa é muito pequeno no paper que eles esse paper aqui eles mencionam diferentes resultados com diferentes alfas e betas então você vai você pode mudar isso daí é caro encontrar isso daqui no começo acho que algumas semanas um sistema não muito grande mas é interessante então isso daqui é um exemplo de uma coisa que você está descobrindo o significado do que é estilo o significado do que é forma num contexto que talvez impressione pelo menos leigos como eu em matéria de arte pode ser que um artista venha isso daqui e fala ah isso daqui não tem graça nenhuma não sei eu acho eu acho interessante eu acho que você pode fazer um monte de coisas eu não vou gastar mais tempo em aplicações eu só queria mostrar essas figuras o único motivo que eu estou mostrando isso é que as figuras são muito bonitas e dizer e dizer que você pode codificar tudo isso e depois bom para resolver vai demorar alguns dias mas em poucas linhas de código usando as bibliotecas apropriadas para ficar um pouco mais técnico eu quero falar de algoritmos de aprendizado será que toda maneira de extrair a informação no conjunto de aprendizado leva ao mesmo desempenho não obviamente não e um dos problemas mais interessantes é otimização de algoritmos de aprendizado por minimização da informação que se perde você não usa toda a informação e eu quero minimizar isso e a ideia de entropia como base da inferência está por trás desses métodos e a pergunta é para uma dada arquitetura qual é a distribuição de exemplos com a dinâmica de aprendizado agora suponho que eu não saiba os pesos de uma rede então os pesos de uma rede estão codificados num vetor W mas eu não tenho informação completa então vou atribuir uma distribuição de probabilidades que é um membro de uma família que tem esses parâmetros podia ser uma gaussiana que vai ter a média covalência então esse lambda representa os hiperparâmetros eu tenho uma verossimilhança que me diz que dada os pesos de uma rede a entrada de uma rede qual é a probabilidade que saia um y pode ser uma função delta para uma rede neural mas pode ter ruído pode ser mais complicado e a melhor maneira de incorporar aprender uma informação é via as regras de probabilidade as regras de probabilidade diz a probabilidade de W com o novo conjunto de exemplos é o prior essa informação que eu tinha no instante n-1 e a verossimilhança e depois a normalização que é essa coisa aqui que me parece inofensiva mas é o ponto central do que segue isso aqui se chama evidência do modelo a evidência do modelo dos pesos isso aqui inclui W e inclui outras coisas uma família vive numa variedade isso aqui para quem gosta de geometria não euclidiana isso daqui é um campo extremamente interessante estudar a geometria de variedades onde cada ponto representa uma densidade de probabilidade e quando eu aprendo via teorema de Bayes eu saio dessa distribuição por exemplo suponho que isso aqui seja gaussiana se isso daqui for gaussiana eu continuo na família das gaussianas mas isso aqui raramente é gaussiana então eu tenho que encontrar o novo membro encontrar qual que é a solução a partir disso daqui é um problema NP tipicamente então isso aqui é intratável isso aqui não pode ser usado isso aqui é um problema em que eu tenho que aproximar e qual que é a melhor aproximação isso aqui é um tipo de bound conhecido em física como campo médio mas isso aqui é eu posso definir uma distância através de entropia então maximizando a entropia relativa quer dizer entre essa e essa com os vínculos satisfeitos por isso daqui eu tenho uma evolução eu tenho uma dinâmica à medida que vai chegando a informação uma dinâmica estocástica uma dinâmica complexa então eu vou de parâmetros que descrevem essas coordenadas quando eu tinha t menos um exemplo essas coordenadas quando eu tenho t essas coordenadas quando eu tenho t mais um exemplo então isso daqui é um processo de aprendizagem por entropia que me leva a esses Fs aqui são os valores esperados de certas funções que definem a família que massa a entropia então eu tenho uma dinâmica descida de gradiente e isso leva a mudanças dos pesos da minha família que são os pesos os pesos são por exemplo numa família gaussiana essa equação não olhem olhem só o seguinte eu tenho os pesos que é a média da gaussiana esses aqui são os pesos da minha rede neural isso aqui é o algoritmo de aprendizagem na rede neural quando eu eu faço uma mudança a partir dos pesos depois de t exemplos eu vou ter os pesos depois de t mais um exemplos e é uma é uma tem um logaritmo da evidência e o gradiente disso daqui então isso aqui é uma minimização de gradiente de uma energia que é menos logaritmo de c eu tenho uma covariança aqui isso aqui é interessante porque essa covariança também tem uma dinâmica então se isso aqui for uma gaussiana pode ser outras coisas mas isso daqui vai apertando à medida que eu vou descobrindo qual é o conjunto de pesos correto se por acaso o ambiente está mudando e a regra muda esse c aumenta e a minha distribuição de probabilidades vai buscar vai aprender outra coisa em outro lugar então isso daqui é extremamente complexo mas o que importa é que depende desse log de z eu tenho os hiperparâmetros que são os pesos da rede neural eu tenho as covarianças que são a escala das mudanças quer dizer tudo isso daqui vai me dar um algoritmo rebiano modulano então vai ter um termo rebiano aparentemente eu não quero entrar em detalhes mas me dá escala das mudanças nem todo exemplo merece levar a mudanças na mesma escala tem uns que são surpreendentes tem outros que não então posso introduzir a ideia de surpresas nesse contexto de aprendizado e a covariança me diz a certeza que eu tenho também então isso aqui abre quando eu estou errando muito e vai buscar em outro lugar a solução do problema então é um algoritmo adaptativo para situações que estão mudando então isso daqui isso aqui é o que se chama online learning e é adaptativo para mudanças de regra e está sendo bastante usado agora de maneira mais simples em sistemas muito mais complexos mas de maneira mais simples para por exemplo carros sem motorista isso aqui é uma rede simples isso aqui é o erro de generalização que no fim está medindo o erro quadrático de classificação sobre vetores nunca vistos durante o treinamento e esse daqui seria o backpropagation normal e esse algoritmo de dinâmica entrópica leva isso aqui é uma medida do tempo em alguma escala apropriada e leva a uma queda do erro muito mais rápida muito bem agora eu peço licença para fazer apresentar umas três transparências um pouquinho mais horríveis depois eu volto para para coisas mais palatáveis mas então aprendizagem vai pelo gradiente do logaritmo da evidência então o que é isso daqui se eu volto no teorema de Bayes essa é a probabilidade de que condicionada que a entrada é isso que os pesos da rede são esses e que essa é a classe então essa é a probabilidade das diferentes classes de um dado de uma data de entrada e o que eu posso fazer é escrever isso como a marginal de uma distribuição que é eu introduzo marginal dessa quantidade que é para aqueles que fazem mecanismo artístico isso aqui é um tipo de matriz de transferência então isso aqui na linguagem de mecanismo artístico seria uma matriz de transferência para uma função de partição desse tipo essa matriz de transferência eventualmente eu posso introduzir isso aqui seria a exponencial se você faz deixa eu ver como que eu falo isso aqui isso aqui é a probabilidade de uma representação interna e aqui entra a matriz de transferência e isso daqui satisfaz uma uma recursão lembre-se que eu pedi desculpas para vocês já volto a dizer porque eu quero mostrar que isso daqui leva a uma relação de recursão para essa quantidade que é a probabilidade de uma eu não escrevi toda em toda a sua glória adicional aqui então não está muito claro mas eu quero dizer que essa é a probabilidade de uma dada representação interna na profundidade d de uma rede e eu vou estudar o limite contínuo de profundidade e essas são técnicas padrão em processos estocásticos e isso me leva a uma equação de Falker-Planck que por acaso se você volta e analisa é uma equação de Wilson de difusão do grupo de renormalização isso aqui é extremamente interessante esse B depende dos pesos do W dos pesos da rede neural esse B a difusão depende da isso aqui é o drift isso aqui é a derivada de um potencial e esse daqui é o drift da equação isso aqui é uma equação de difusão também chamada de Chapman com o Guarolo ela também é chamada como eu tenho pesos ajustáveis aqui isso aqui é uma equação de Hamilton Jacobi Bellman quem estiver interessado em parte rigorosa matemática sobre a conexão de Hamilton Jacobi Bellman e Falker-Planck aqui tem anunciado é o autor eu publiquei a relação do grupo de renormalização com a evolução de grupo de renormalização com essa isso aqui isso aqui o pessoal de física matemática provavelmente faz grupo de renormalização no espaço de momentos onde mecânica estatística muitas vezes trabalha no espaço real direto um de Fourier e outro no espaço direto então tenho isso daqui é uma equação de Wilson então o que que eu acabou essa parte feia eu vou como eu falei vou demorar um pouquinho mais mas o grupo de renormalização leva uma descrição macro termodinâmica de um Hamiltoniano microscópico a configuração micro vai para uma descrição macro através de hormonalização em física eu tenho um Hamiltoniano que descreve interações no micro isso aqui vai para as características termodinâmicas a descrição macro a rede neural é uma entrada na camada inicial é uma descrição microscópica quando eu dou pixel a pixel uma imagem eu estou dizendo olha essa daqui é a representação microscópica mas quando passa pela rede neural e chega e classifica como casa essa é a descrição termodinâmica esse aí é o conceito que emerge do processamento rede neural é claro que se você olha para isso daqui a rede neural é mais geral que o grupo de renormalização porque por exemplo grupo de renormalização espaço real você tem kernels é como uma rede neural de convolução com todos os pesos iguais fazendo a média de regiões então estou fazendo a média estou passando de fine grain para coarse grain através de pesos de uma rede neural que são uniformes ao longo da rede aqui na rede neural geral é bem mais complexo então quando a difusão é atrapada numa região eu tenho um conceito a criticalidade aqui não é tão interessante porque se confunde casa com apartamentos eu estou querendo saber bom o conceito aquilo é uma casa pode ser que um dia as pessoas achem que interessante essa fronteira entre essas duas categorias isso queria ver com 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 se calcular o que se chama que não fiz aqui mas tem muita gente trabalhando nesse tipo de coisa o índice de informação integrada que quando você faz isso para pacientes você tem um correlato com consciência então isso aqui é só para deixar vocês animados eventualmente vocês vão ver na vida os estudantes aqui na vida de vocês há grandes avanços na caracterização conceitual do que é consciência estamos longe ainda mas temos indícios tem poucos minutos para acabar mas eu vou falar de modelagem de sociedades uma vez que eu entendi um pouco sobre redes norais redes norais fazem decisões ou seja emitem opiniões se isso aqui é uma casa se isso daqui é moral se aquilo lá é câncer eu vou colocar uma sociedade de redes norais eu vou ver o que acontece quando elas trocam informação então desculpem as transparências em inglês eu esqueci algumas de traduzir então dada uma arquitetura dos agentes dada a estrutura da rede neural eu vou trocar informação entre elas então agora não tem mais um conjunto de aprendizado mas um vai ter uma rede neural que classifica um vetor de entrada uma imagem alguma coisa assim e emite essa informação para outro que aprende isso daí então é dinâmico todo mundo vai aprendendo e a pergunta é que características eu tenho em uma sociedade dessas e qual que é a consequência que ainda não está claro de forma completa de usar algoritmos otimizados para informação para extrair informação de conjuntos de dados quando eu tenho agentes que estão evoluindo é interessante isso então eu tenho agentes agentes são caracterizados por vetores por arranjos conjuntos de pesos uma opinião é a emissão de um um y um sigma por uma rede neural eu vou olhar para perceptros agora de forma rápida eu tenho agente receptor o emissor eu tenho a desconfiança que o receptor isso aqui eu vou escrever eu vou descrever com um parâmetro que está entre 0 e 1 zero zero desconfiança 1 é total desconfiança então eu tenho uma variável real e eu vou por motivos técnicos eu vou eu vou representar esse epsilon entre 0 e 1 pela cumulativa de uma gaussiana onde esse z agora é uma normal então isso aqui é uma distribuição que poderia ser uma beta mas por motivos técnicos isso aqui é muito mais fácil de lidar numericamente então eu tenho eu tenho agentes que trocam a informação mas tem uma nova um novo ingrediente que é a desconfiança que é a desconfiança que um que o receptor é atribui ao outro então olhem aqui aqui eu tenho H era era o sinal de H é a saída do receptor sigma é a classificação mais ou menos um do emissor então quando H sigma é positivo gama é só uma escala aqui quando é positivo esses dois concordam tá nesse caso mi negativo é é são agentes que confiam e mi positivo agentes que desconfiam e esse é o desvio padrão dessa gaussiana então quando eu tenho certeza sobre a minha atribuição de desconfiança esse é pequeno quando eu não tenho muita certeza esse é grande o que acontece aqui olha interessante essa aqui é a medida de desconfiança então para valores negativos eu confio no agente que me mandou a informação nós confiamos a mudança na desconfiança é zero mas quando eu passo para valores positivos eu desconfio do outro do outro agente que me manda a informação e se eu e se eu concordo com esse agente eu faço uma mudança negativa na minha desconfiança então eu começo a confiar um pouco mais estou diminuindo a minha desconfiança por outro lado se eu tenho o contrário se eu discordo tá eu discordo de alguém eu vou ou a gente vai atribuir mais desconfiança e se eu já não gostava dele e eu discordo não faço nada isso aqui é interessante mas eu não tenho tempo agora parece que não está acontecendo nada aqui notem que aqui nessa região aqui eu concordo com alguém que eu gosto tudo bem que eu confio eu confio e eu concordo nada acontece aqui o que acontece aqui será que não acontece nada interessante porque eu tenho também a mudança dos pesos da rede neural a rede neural está aprendendo isso aqui é mudança de desconfiança então quando eu rescalo as coisas de maneira adequada eu não tenho mais só o valor de mim aqui e a mudança isso aqui é mudança delta mi tá isso aqui era mudança delta mi no chão aqui eu tenho eu tenho as regiões azuis que são as regiões onde é uma surpresa aqui eu concordo e desconfio e lá atrás eu discordo e confio tá então nas regiões de surpresa que ocorrem que ocorrem mudanças isso aqui é mudança na desconfiança e isso aqui é mudança a escala de mudanças dos pesos então vou mudar minha opinião o que acontece notem que esse pedaço aqui é meio complementar a esse daqui eu não faço quando isso daqui começa a cair aí eu começo a mudar a minha opinião quando quando eu estou aqui nessa região eu desconfio muito dessa pessoa e eu estou concordando então o que que é o que que vai ocorrer eu vou eu vou mudar a minha opinião então essas duas coisas são complementares quer dizer que eu aprendo por atribuição de culpa culpa do que? culpa da surpresa quando eu tenho uma surpresa eu vou e digo a surpresa é devido ao que? e aí a rede neural acaba olhando será que eu confio mais na minha opinião ou na minha atribuição de desconfiança ao emissor? e tem esse esse jogo tá? isso é interessante também para aprendizagem em redes mais complexas mas isso aqui é mais fácil de ver aqui então então eu se 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 você seja vote Bolsonaro e e e alguém diga é então você desconfia dele tá? por exemplo mas ele 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 te diz alguma coisa você muda de opinião ou você muda de atribuição depende da segurança que você tem então isso aqui dá um monte de conversas de botequim se tivéssemos acesso a botequins agora né mas de qualquer maneira então aprendizagem é motivada pelas surpresas que ocorrem eu vou usar eu tenho mais dois minutos de acordo com o tempo que eu comecei eu vou eu vou olhar para conjuntos de 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 dados eu quero olhar comparar com dados eu tenho juízes formando um painel da corte da segunda segundo nível de corte federal nos Estados Unidos eles votam em 14 tipos de casos eu tenho dados desse livro do Cass Sunstein é um cientista americano por que que eu não uso dados brasileiros porque não tem os juízes que formam esse painel foram indicados por um democrata um presidente democrata um presidente republicano então eu tenho juiz quando ele vai ele vai para um painel de três é um republicano com dois republicanos é um republicano com um R um B ou seja na presença de um republicano democrata na presença de dois democratas um democrata na presença de dois republicanos um democrata na presença mista e um democrata no ambiente democrata então o que que eu vou fazer eu vou colocar esses juízes eu vou eu vou criar agentes eu vou colocar pesos iniciais o cara entra para discutir um tema e ele tem pesos iniciais como que são esses pesos iniciais os pesos iniciais eu vou eu vou eu vou dizer o seguinte todo mundo foi para a escola de direito quase todos então eles têm uma componente da lei todos eles têm uma que tem uma certa intensidade eles têm uma componente ideológica por isso que eles foram escolhidos um presidente republicano nunca escolheria um juiz liberal então tem um vetor que vai para cá se for do partido A e para cá se for do partido B tá então então e depois tem uma parte que depende aleatória em RK um vetor uniforme independente em RK para cada juiz então eu tenho o juiz apontado por um presidente do partido B o juiz apontado pelo partido A e agora eu faço vou seguir em que cenários vou simular não consigo fazer as contas aqui e eu tenho eu digo olha juízes do mesmo partido confiam um no outro então eles eles vão lidar eles vão ter um mi negativo entre eles e depois eu tenho a seguinte situação eu vou olhar quatro cenários onde juízes de diferentes partidos confiam tá então mi é negativo um confia e está muito certo eu tenho uma variância pequena e um confia e está pouco certo e tem uma variância grande e depois eu tenho mais dois cenários em que eles um não trata de forma cortês ou outro quando são de partidos diferentes eles têm desconfiança e tem diferentes certezas aí eu simulo isso daqui escolhe um cenário escolhe um painel escolhe uma questão tem diferentes 14 tipos de eu deixo que eles troquem opinião eu recolho o voto eu repito as questões eu formo um eu guardo essa informação num vetor de 14 dimensões para cada juiz para cada um dos seis painéis e eu posso agora olhar para o alinhamento entre dois juízes a semelhança dada pelo ângulo entre esses vetores e olha que interessante aqui esses aqui são os valores iniciais tá se eu deixo no cenário descortês e incerto essa vai ser a matriz escuro é quando são muito parecidos então partido B com partido B são muito parecidos partido A com partido A muito parecidos e os partido A e B muito diferentes partido A e B muito diferentes se eu deixo eles certos da sua descortesia esse esse é o resultado se eles são corteses e incertos esse é o resultado agora se eles são corteses e tem certeza dessa cortesia aqui é o melhor cenário as pessoas de partidos diferentes tratando de forma civilizada e com segurança disso dá isso daqui e esses aqui são os dados empíricos eu não sei se vocês conseguem ver os dados empíricos mas vocês têm um não sei se dá para aumentar isso daqui não sei se eu não tenho controle mas isso aqui é muito parecido aqui então nós temos os dados empíricos e nós temos coisas interessantes na diagonal obviamente o ângulo é zero depois nós temos um aumento uma descida quer dizer um aumento um aumento maior uma diminuição depois volta aumentada que segue o mesmo padrão dos dados empíricos então nós podemos nesse caso dizer que o mais parecido eu posso inferir a partir dos dados que os juízes estão se tratando de uma forma muito mais cortês e eles estão eles estão sendo corteses e tem certeza disso daí porque a assinatura empírica é muito mais parecida com esse cenário eu poderia ajustar números fazer com que esse painel fosse exatamente igual aquele lá mas não é o caso de fazer isso daria a impressão falsa de que eu tenho algum de que esse é um modelo correto e final agora eu posso eu posso colocar lembre-se que as condições iniciais que é uma parte ideológica e uma parte da lei eu posso zerar a lei essa seria a assinatura eu posso zerar a parte ideológica essa seria a assinatura e esses são os dados colhidos pelo Sunstein e sua equipe são esses daqui então pelo menos eu posso dizer que os juízes seguem um pouco a lei eles não são totalmente incultos ou ignorantes da lei mas também eles não são totalmente não ideológicos então se eles fossem totalmente só seguissem a lei esses seriam os dados todos os juízes teriam o mesmo comportamento estatístico independente de partido então eu tenho vários resultados aqui a hipótese da influência ideológica na votação no amortecimento e na amplificação eu tenho aqui o D no painel DRR é mais conservador que o R em RDD então esses dois D's aqui influenciam o R a ser mais liberal do que esse D que foi influenciado a ser mais conservador o RDD é mais liberal que o DRR o D aqui é mais liberal que o D em DRR então o fato que tem um colega do mesmo partido faz com que ele seja mais liberal e o o R aqui é mais conservador que o R na presença de democratas e a maior diferença está em 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 padrões de votação de juízes em painéis puros muito bem eu tenho mais poucas três 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 transparências eu vou falar agora sociedades de agentes vai aparecer uma coisa extremamente interessante vai aparecer dinâmica vítrea então você vê que eu falei dinâmica de aprendizagem dinâmica de representações internas dinâmica de sociedades tá e agora eu vou ter uma dinâmica vítrea numa sociedade e eu vou olhar relações sociais e vai aparecer um desbalance então eu vou introduzir a desconfiança e J vai evoluir dinamicamente dinâmica da desconfiança e eu vou isso aqui é uma é uma quantidade que vai ser positiva ou negativa positiva se há confiança negativa se há desconfiança e eu vou olhar para um conjunto de três agentes e JK o produto de J e J J J J J K I que é isso daqui e se o produto tiver de J I J J J J I for positivo é que é uma transitividade o amigo se uma pessoa confia I confia em J J J confia em I então isso é transitividade e se o I J JK e KI o produto aqui for negativo é frustração isso aí quebra uma lei social que diz que por exemplo aqui teria que ser positivo positivo e eu posso deduzir que pelas regras sociais que o amigo do amigo é amigo então daria positivo então isso daqui é uma frustração das regras sociais eu pego por exemplo e considero que isso aqui são dados do Washington Post de poucos anos atrás onde tinha Al-Qaeda Egito Hamas Hezbollah etc e a relação entre eles tem três tipos de relação amigável inimigos e complicada então eu vou atribuir 1 menos 1 e 0 para os J associados e eu vejo o histograma desse tipo o histograma desse parâmetro de frustração entre todas as triplas da ordem de N cubo dividido por algum número de triplas e esse aqui é o histograma aqui são as triplas frustradas essas aqui são as triplas por exemplo Hezbollah Saudi Arabia Síria são todos sei lá o que mas não está frustrado agora é interessante olhar para o seguinte a seguinte coisa aqui deixa eu ver se eu posso esse aqui é uma matriz de uma simulação de N agentes feita pelo Felipe Alves e aqui apresenta formação de grupos quando eu tenho ah bom deixa eu colocar não sei se vocês estão vendo tempo zero eu tenho opiniões totalmente não tem nenhum padrão interessante eu tenho um balanço isso aqui são condições iniciais aleatórias portanto eu tenho o balanço é tipicamente zero tá mas eu vou avançar no tempo e eu tenho agora se formam comunidades se formam facções tá professor a imagem não está batendo com o que você está falando opa bom então deixa eu voltar na outra desculpem tenho que encontrar agora onde que está a imagem opa o que aconteceu eu acho que você tem que alterar a escala isso isso aqui vocês estão vendo isso daqui aqui vocês estão vendo o antes estava muito ampliado tá não eu achei que estava eu tinha mudado de imagem isso aqui tem uma curva aqui que diz balanço médio e desculpem eu tentei mostrar outra tinha uma animação para mostrar e não consegui mas de qualquer maneira a coisa importante aqui nesse gráfico vocês estão vendo esse gráfico aqui uma curva azul que diz balanço médio e aqui no eixo x tem o que seria a complexidade da agenda sendo discutida quantos exemplos eu tenho numa escala de relativa ao número a dimensão das questões então quando eu tenho poucas questões sendo discutidas eu tenho um balançamento cuja média é grande é perto de um eu tenho eu tenho um histograma aqui que é todo mundo tem relações balanceadas mas à medida que eu aumento o conjunto de dados sendo discutido o balanceamento vai para zero e fica um histograma aqui que fica mais parecido com uma situação em que tem frustração na metade das das trincas e não frustração na outra metade então quando a medida que o número que a complexidade da pauta em discussão aumenta a situação fica menos favorável para a formação de de bandos de facções então para acabar eu quero dizer que a conclusão é que o número de questões quando for pequeno tem uma polarização em facções mas se eu aumento essa quantidade vai aparecer frustração dinâmica vítrea relações sociais e balanceadas e isso não é uma novidade porque em 1848 quase 12 anos antes de virar presidente o Lincoln já dizia que o processo é este três, quatro talvez meia dúzia de questões são prominentes em um dado momento o partido seleciona um candidato e este toma posição em cada uma das questões se tivesse mais do que meia dúzia se tivesse duzentas questões não formariam partidos é isso a conclusão desse modelo entre outras coisas bom para acabar eu quero dizer para vocês que eu falei eu falei agora sim de probabilidade e entropia como ferramentas de teoria de informação falei dinâmica entrópica otimização de algoritmos online aprendizagem impulsionada por surpresas muda opinião sobre a questão ou sobre agente emissor eu estou errado teve uma coisa errada teve uma surpresa eu mudo a minha opinião sobre a questão sendo discutida ou sobre quem me mandou a informação eu fiz um modelo junto com Felipe Aldes aqui eu já falei o nome das pessoas lá na frente aplicação a apelações a corte de apelações dos Estados Unidos e é interessante que eu posso caracterizar a ideologia posso quantizar quantificar quão ideológicos são os juízes etc eu gostaria de fazer isso no Brasil mas os dados são inexistentes tem que coletar os dados isso é uma coisa muito difícil sociedades de agentes agenda pequena leva a formação de sociedades polarizadas quando a agenda é extensa eu tenho normas sociais desbalançadas spin glass eu tenho a possibilidade de talvez não formar dois partidos formar muitos partidos fica complicado mas não fica polarizado então a solução a polarização pode ser debater mais questões eu não falei de coisas como evolução eu gosto de descrever o processo que esses algoritmos implicam no desenvolvimento de redes mais complexas para resolver os mesmos problemas de maneira mais eficiente e com isso modelar a complexificação de sistemas modulares biológicos o cérebro foram aparecendo estruturas no cérebro será que eu posso entender isso do ponto de vista da teoria de informação eu acho que nós temos um começo aqui para tratar esse tipo de coisa eu posso falar de modelos de decisão eu posso falar de desigualdade são coisas que temos trabalhado com meus colaboradores desigualdade moralidade congresso relações internacionais nada disso eu falei mas eu quero acabar aqui e falar para vocês que nós estamos com uma oportunidade na frente como um país que é uma revolução industrial mas a minha sensação é que será mais uma oportunidade perdida eu sou bastante otimista mas não consigo nesse momento pensar em otimismo na oportunidade que vai ser perdida quando nós estamos tão desleixados desse respeito e acho que deveria haver um movimento para organizar isso e note que aqui eu tenho eu falei de várias áreas desde ciências sociais aplicações em cosmologia aplicações em química em física de materiais em medicina então não tem sentido que um país não se organize para procurar extrair o máximo dessas oportunidades que vem agora e aí eu acabo obrigado a todos bom Nestor muito muitíssimo obrigado por esse magnífico colóquio nós podemos agora passar o magnífico e um tanto pessimista no seu tom final desculpem tira o resto e fica otimista ok eu gostaria de passar as perguntas nós já temos algumas apenas antes lembrar que nosso próximo colóquio vai ser realizado na data usual a próxima quarta-feira 16 horas vai ser ministrado pela professora Elisa Ferreira do departamento de física e matemática e o título é matéria escura ultra leve o assunto portanto envolve cosmologia então deixa eu passar agora as perguntas a primeira pessoa a se manifestar desejando fazer perguntas e foi Carlson Miller as pessoas podem mandar perguntas pelo chat tanto do zoom quanto do youtube e podem também se manifestar oralmente se desejarem então por favor queria passar a Carlson Miller sobre a sua pergunta por favor sim Carlson você nos escuta? talvez esteja com o microfone desligado é ou envie-nos pelo chat como você fez deixa eu ver se eu encontro aqui ele não colocou a pergunta no chat só manifestou que desejaria fazê-la ele foi a primeira pessoa já no começo da palestra e bom talvez possamos passar aos outros que mandaram perguntas foram mandados pelo youtube um é Moraes Jr e a pergunta é qual a sua sugestão de aprendizado básico em física e matemática para aprender rede neural em outras palavras se você quiser treinar uma rede neural humana quanto de matemática e física ele tem que saber uma rede neural humana é acho que acho que esse é o treinar um humano para aprender sobre redes neurais exato treinar um humano então eu acho que a pergunta dele é apenas qual a sua sugestão de aprendizado básico em física e matemática para aprender rede neural eu diria do ponto de vista teórico probabilidades não não de uma forma pragmática não não tanto quer dizer quanto mais se aprender melhor mas você vê que eu usei bastante probabilidades processos estocásticos coisas desse tipo acho que isso é fundamental mas obviamente tem um monte de teoria que você pode fazer depois tem quando você fala de depende do nível de teoria que você quiser fazer quando você quer provar teoremas sobre aprendizagem tem tem os matemáticos vão poder eu falei eu vi no abstract que eu estava falando da dimensão de Vapne Tchervonen que isso aí é prato cheio para matemáticos então tem para todo mundo se você gosta de matemática provar teoremas você vai lá provar teoremas sobre máquinas ideais ou coisas do tipo você pode fazer física teórica como eu faço sobre esse tipo de coisa mecanismo estatística probabilidades de novo você pode também ser um especialista e implementar algoritmos do ponto de vista computacional então você tem que aprender a programar eu não sei qual que é o melhor a melhor linguagem cada problema tem uma linguagem melhor provavelmente hoje em dia Python é a linguagem mas aí cada vez que eu aprendo uma linguagem nova aparece uma nova geração de estudantes que me diz que eu já estou atrasado e que deveria agora aprender Júlia mas Python está bom acho que Python por agora C Python então tem diferentes depende do gosto que você tem depende da sua inclinação da sua psicologia de quanto você gosta de provar teoremas quanto você gosta da descrição estilo física teórica quanto você gosta da implementação de aplicações não sei mais o que dizer então acho que agora podemos passar a pergunta do Carlson por favor manifeste-se alô todo mundo me ouve sim opa agora sim obrigado desculpa aí pela atrapalhada eu que não estou acostumado com o zoom bom eu queria agradecer também pela palestra do professor Nestor eu queria na verdade fazer uma pergunta queria que se pudesse voltar lá no slide da equação de Pokerplank por favor eu queria entender lá um detalhe em detalhe não pode ser uma coisa um pouco mais geral na verdade essa equação aí essa equação antes de ir diretamente para a pergunta esse Rho ele é o que mesmo você pode só essencialmente aqui é a probabilidade de uma representação interna condicionado na profundidade tal que faz o papel de tempo na equação de Pokerplank e condicionado na entrada que eu tenho nos pesos então isso aqui é função dos pesos esse x aí são os pesos não não o x é a representação interna é a representação interna então a medida a medida eu coloco uma imagem um vetor de entrada interna e nessa máquina idealizada que não existe a máquina com um contínuo de camadas internas mas ela vai evoluindo como se fosse um campo isso aqui talvez seja um milhão de dimensões x é um vetor em um milhão de dimensões ou em 20 30 dimensões então se fosse uma teoria de campo isso aqui bem parecido com uma teoria de campo discretizada certo daí o que acontece o que acontece nessa equação geralmente lá mesmo em mecanismo estatística quando você tem uma equação de qualquer plan se você resolver ela no limite ela te dá uma distribuição você sabe me dizer se alguém já resolviu essa equação e obteve alguma distribuição então essa equação não é solúvel porque como eu disse por exemplo você faz Einstein-Ulenbeck Einstein-Ulenbeck coloca um um x aqui então isso aí seria a derivada de um potencial quadrático então isso aqui fica preso no mínimo do potencial quadrático isso aqui seria uma constante de difusão então isso aqui vai difundindo mas fica atrapado em d então isso aqui vai ser uma a solução de longo tempo esse rho embaixo aqui esse rho de y e a probabilidade que eu estou calculando dado x ter um y então isso daqui vai evoluindo mas vai ficar atrapado nos mínimos isso daqui dependendo das condições iniciais ele vai atrapar mais num lugar ou em outro então eu vou ter eu vou ter a classificação imagina que isso daqui representasse a derivada de um potencial que tem muitos mínimos nesse espaço de um milhão de dimensões por exemplo as imagens tá bom 240 por 240 não chega a um milhão é um milhão sobre 16 mas aqui o B então vai ter mínimos vai ter mínimos nesse espaço de faz a conta aí o número de pixels da imagem eu posso ter mil categorias então vai ter essencialmente mil mínimos independendo das condições iniciais isso aqui vai pra um lado vai ficar preso em diferentes lugares dada a condição inicial e outra coisa isso aqui eu tô tentando entender como funciona mas eu não tenho nenhuma esperança de resolver esse problema dessa forma eu tô tentando entender certo mas o que acontece essa equação de Focke-Plant ela em geral ela também vem de uma equação de Langevin que você escreve em termos desse x aí a equação de Langevin é a seguinte a equação de Langevin depende do nível de matemática mas você fala como um processo divino ou uma coisa assim a equação de Langevin você tem uma dinâmica discreta e essa dinâmica discreta é uma coisa que tem a ver com a passagem do estado de uma representação interna para a representação interna no próximo passo na próxima camada então essa equação de Langevin tá aí tá certo então a maneira que a rede neural aprende é um processo completamente estocástico não 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 nota peraí essa aqui é uma rede que já aprendeu é diferente eu poderia eu poderia vamos separar tem vários várias possibilidades imagina que eu te dê a rede lá que eu falei a VG G19 a rede já tá aprendida e eu quero saber então a dinâmica para pesos fixos qual seria a evolução das representações internas então eu coloco uma imagem e ela vai evoluindo e isso aí me dá uma condição inicial uma delta em algum lugar vai ficar presa numa certa região tá e aí eu vejo em que região e essa é a categoria onde ela foi aprendizagem então essa é uma dinâmica dinâmica de representações internas antes de fazer isso essa rede VG19 foi treinada com um milhão de exemplos e feito público para que você não tivesse que treinar então essa dinâmica dos pesos também é uma dinâmica estocástica porque as imagens que estão sendo usadas para treinar essa rede também estão sendo tem uma certa eu posso modelar isso com uma distribuição de probabilidades das imagens e eu tenho uma evolução dos pesos mas aqui essa daqui é com pesos fixos claro agora se você diz imagina que eu tivesse escalas de tempo semelhantes entre a evolução dentro da rede neural da escala de tempo em que a informação é processada e a escala de tempo que em geral eu imagino bem mais lento mas se fosse da mesma maneira isso aqui é um problema de controle que dependendo para onde está indo eu vou mudando os pesos mais para frente e por isso que isso daqui é na categoria das equações de Hamilton, Jacob e Bellman está ótimo obrigado valeu valeu vamos passar a próxima pergunta só anotando para você Nestor nós tivemos hoje 122 redes neurais humanas assistindo sua palestra a próxima pergunta é de Jackson Ricardo e a pergunta é qual a importância do uso das derivadas fracionárias para uma rede neural recorrente não tenho a menor ideia desculpa eu não sei não saberia o que dizer derivadas fracionais fractais às vezes são úteis aqui eu não usei para nada não sei não posso talvez se ele quiser me mandar um e-mail como a referência para onde foram usadas mas assim aqui eu não posso dizer muito bem o próximo a perguntar é um usuário chamado Alberto Sauros que eu imagino que seja o professor Alberto Sada no ICAMP a pergunta na realidade é um comentário não é uma pergunta Nestor há quem diga que em breve encontraremos uma singularidade de AI você tem algo a dizer? olha tem coisa que eu não gosto que são pessoal de marketing falando mais do que devia e futurologos falando eu não sei eu vejo eu vejo essas redes neurais como nota a revolução industrial nós tínhamos um homem de repente tem uma máquina a vapor que dá um enorme poder você pode usar esse poder para o bem para o mal as redes neurais hoje em dia eu não vejo isso daqui como o exterminador do futuro vão dominar o mundo vão se revelar contra as pessoas eu não não sei o que quer dizer isso eu não entendo isso aí é futurologia e uma coisa que eu poderia dizer dos futurologos é que de forma genérica estão erradas mas não quer dizer que nesse caso tem tantas pessoas fazendo eu não sei o futuro vai ser muito mais complexo do que os futurologos podem imaginar deve ter pessoas por aqui na audiência que tem coisas muito mais interessantes para falar sobre a singularidade eu Nestor o conceito de singularidade seria a máquina Osami 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 que participou em várias das pesquisas aqui então a singularidade seria a máquina aí alcançar um nível de consciência humana basicamente é isso então exatamente é isso tá bom o Alberto sabe e a maior parte das pessoas agora sabem e o que eu quero dizer é que ninguém sabe o que é consciência porque não tem um modelo para dizer então quando eu digo que alcança uma coisa que eu não sei definir eu não sei o que falar eu posso fazer ficção científica que Osami é um escritor premiado de ficção científica também eu posso fazer um monte de coisas mas é difícil fazer ciência é difícil fazer ciência em que você possa chegar aqui e falar olha posso ter enganado talvez esse dois que aparece aí não seja seja outra coisa talvez não seja rigoroso talvez eu não sei mas como que eu vou dizer que uma rede neural atinge o nível de consciência quando eu não sei eu não sei ainda qualquer coisa a consciência é um conceito ainda muito filosófico muito pouco descrito muito mal dentro de modelos uma coisa extremamente interessante que está ocorrendo é que nós estamos começando a ter algumas ideias de correlatos de consciência atividade de uma rede consciente vai ter certas características talvez eu possa ter características assim no sistema artificial mas mas eu 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 não vocês podem notar que eu gosto de uma certa especulação eu estou fazendo estou fazendo ciência de sistemas sociais usando matemática mas eu não estou eu não estou prometendo nada eu não estou fazendo marketing para mim se eu quiser vender livro eu vou falar das singularidades então eu Alberto eu sinto não poder também de novo não sei singularidade a consciência está muito mal definida para saber o que significa e as pessoas que propõem esse tipo de coisa tem o ônus de dizer o que eles querem dizer com isso por agora é simplesmente nós vamos depender das aplicações do banco teu carro vai dirigir a geladeira vai avisar quando acabou o iogurte coisas desse tipo nós vamos operar nós vamos ter robôs que vão fazer coisas mas que atinjam o nível de consciência e que tenham embutidos os mesmos tipos de vontade que nós temos que são fruto de uma evolução natural bilhões de anos então você tem um certo instinto de sobrevivência coisa assim porque quem não tinha se os seus antepassados não tivessem você não estaria aqui nós temos um monte de características que fazem é muito difícil prever o que vai acontecer com redes neurais e quando a rede neural ficar suficientemente complexa talvez seja simplesmente uma coisa que resolve algum tipo de problema claro redes neurais aprendem aprendem de uma maneira extremamente interessante eles podem jogar xadrez eles aprendem a jogar xadrez olhando jogos eles aprendem a jogar xadrez melhor do que certos que os campeões da atualidade mas eles não inventaram xadrez eles são incapazes de fazer coisas que eu não sei agora estou especulando eu não estou nada do que eu digo agora eu assino embaixo mas é muito é muito a singularidade é uma coisa mal definida serve para ganhar dinheiro serve para vender livros e nesse sentido é muito bem definida o Alberto sai escreve também dizendo que existe até uma singularity university eu sei eu sei e bom a próxima pergunta vem do do usuário hellsjsj não sei o nome e a pergunta é a seguinte só um segundo pensando na oportunidade perdida como professor universitário o que você acha da frase the political agenda is not relevant here university e como a academia pode se tornar mais atuante nesse sentido de onde que saiu essa frase não sei entre aspas eu não sei não sei pelo que eu entendo eu não falei essa frase então tem gente que diz que tudo é política eu sou não sei eu acho que a universidade é o lugar para discutir coisas a universidade notem as pessoas às vezes ficam bravas com que as pessoas da universidade opinam mas é que nós temos mecanismos para evitar erros grosseiros a pior coisa que eu poderia se vocês me perguntaram de alguma coisa eu digo para vocês olha não sei me perguntam de outra coisa e falam não sei o que é singularidade não sei derivadas fracionárias ou uso de derivadas fracionárias nesse sistema é claro que a difusão vai ser diferente em equações diferenciais com derivadas mas eu não pensei sobre o assunto eu não quero falar então a pior coisa que eu poderia fazer hoje frente aos estudantes aqui é dizer alguma coisa sobre a qual eu não posso pôr a mão no fogo então esse tipo de vergonha que existe dentro da universidade faz com que a universidade seja útil para a sociedade e a sociedade vai necessitar não só respostas mas muito mais perguntas e quem formula as perguntas e quem começa a ver respostas é normalmente pessoas associadas na universidade que passaram pela universidade que estão na universidade então a organização social é uma coisa que está sendo estudada desde os gregos e os gregos fizeram grandes avanços mas hoje em dia nós temos certo tipo de metodologia matemática que vai ajudar a criar modelos e quando eu crio um modelo e eu vejo que tem a ver com os dados experimentais eu fico feliz porque eu aprendi alguma coisa útil quando eu faço um modelo e não tem nada a ver com os resultados eu já vou fora e fico feliz porque descobri que aquilo lá era inútil e é muito melhor jogar fora um modelo que não funciona do que achar que ele é a verdade e que está me ajudando a fazer coisas então a universidade ela vai ser útil para um monte de coisas em particular não só em física em matemática em biologia de forma ótima em ciências sociais extremamente importante e nós temos que realmente pensar a universidade está aqui para pensar não sei sobre o que sobre tudo sobre cada um por isso que tem que ter liberdade autonomia várias pessoas pensando de maneira independente tem que ter uma certa um ambiente que permita essa discussão diálogos então eu acho que sim então deixa ver a frase aqui é de política l'agenda is not relevant here não sei bem que política l'agenda a política de agenda científica é certamente importante a política de imagina economia se eu conseguir fazer modelos econômicos a agenda econômica vai ser relevante discutir a agenda econômica agenda social políticas públicas organização da cidade transporte medicina tudo isso agenda da sociedade é o que a universidade faz alguns fazem isso numa escala de tempo mais curta resolver problemas dia a dia transporte urbano a parte de meio ambiente e outros fazem solução de problemas que talvez sejam úteis para a sociedade problemas como matemática daqui a 100 anos 200 anos a sociedade tem que poder avançar pensando a universidade é o lugar para pensar então claro que a agenda da universidade é importante socialmente para uma sociedade que não quer ser colônia porque hoje em dia estou vendo que o Brasil está muito satisfeito com ser colônia e vai importar vai continuar importando soluções e não você vê a China vai investir um trilhão de yuans esperando ganhar uma indústria de 10 trilhões por ano ou seja nós vamos pagar pelos resultados deles e alguém vai achar puxa economizamos um trilhão de yuans gastamos muito mais então a universidade é importante para isso a universidade e um clima de empreendedorismo que permita aos estudantes que estão na universidade hoje e amanhã sejam donos de empresas que fazem tecnologia 90% das aplicações tecnológicas vem da pesquisa básica a próxima pergunta vem de Gabriel Nicolás Nagaoka você poderia falar mais sobre como você entende a interação entre computação quântica e redes neurais aqui agora você juntou as buzzwords do momento em informação a computação quântica é uma promessa extremamente interessante só que em uma escala de tempo mais longa e é claro que um dia nós vamos ter sistemas adaptativos a rede neural é um sistema adaptativo você não precisa saber resolver um problema para poder ter uma solução você simplesmente tem instâncias em que isso aqui deveria ser assim isso aqui deveria ser assado e eu vou aprendendo e uma rede neural aprende dessa dessa forma então eu não preciso saber resolver um problema a rede neural resolve talvez eu tenha problemas para explicar porquê agora o que são essas unidades que formam um sistema de uma rede neural bom eu estou trabalhando com modelos muito simplórios de neurônios biológicos mas poderiam ser outras estruturas então eu imagino com a desculpa dos experimentais que eu possa colocar aqui agora qubits e fazer interações pelo menos no papel em modelos posso fazer interações que mudem de acordo com experiências em exemplos mas não quer dizer que eu saiba depois construir essas então os experimentais são às vezes extremamente criativos e conseguem então eu imagino que é uma área que sim tem uma interseção enorme de redes neurais computação quântica a computação quântica está na sua infância apesar de de um monte de de propaganda que é feita mas ainda está longe mas eu vejo como sim no futuro vamos ter a possibilidade de ter pelo menos computadores quânticos pequenos com interações adaptativas dependendo dos exemplos já tem modelos para isso já tem gente estudando muito bem acho que essa foi a última pergunta alguém mais gostaria de se manifestar oralmente ou pelo chat por favor faça logo enquanto isso Néstor várias pessoas agradeceram o seu seminário o diretor o vice-diretor o Raul Abramo e outros também tiveram que se retirar ao próximo ao final mas enfim eu também aproveito para agradecer mais uma vez a você mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta se não podemos encerrar já a nossa apresentação de hoje Néstor acho que você está como host e você encerra então quando desejar muito bem João muito obrigado é um prazer preparar isso daqui porque pelo menos a gente substitui através disso os encontros que temos no Instituto de maneira bastante frequente né e que são sempre prazerosos é então eu espero em breve ano que vem depois da vacina talvez usando máscaras tomar um café com vocês considera um prazer antes da singularidade Alberto isso antes da da singularidade depois da singularidade seremos nós servindo café nas redes neurais é isso? nada boa tarde então um prazer e até até a próxima até a próxima quarta-feira que vai ser o que João só repetindo vai ser um coloquio da professora Elisa Ferreira a última contratada nossa do departamento o assunto é matéria escura ultra leve muito bem muito interessante também bom então um abraço a todos e vejo e obrigado pelos obrigados tchau boa tarde boa tarde tchau